Música No Arte em Foco dessa semana a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho do João Henrique. Ele que se envolve em movimentos culturais na cidade e utiliza a Praça Pedro II para essa vitrine de artistas e de produtores que fazem um trabalho em Teresina. E o projeto que ele tem, que é muito bacana, ele já está na quinta edição, ele vai dizer o nome do projeto que eu acho que você já conhece. Então, o projeto Roda de Poesia, Tensão, Tesão e Criação, ele na verdade está no quinto ano, na quinta temporada. É um projeto que acontece aqui na Praça Pedro II e tem vários conceitos. O primeiro é a gente trabalhar a valorização da praça, o resgate do nosso centro histórico. Eu costumo dizer que a gente tem um centro histórico e a gente não olha para ele. E isso aqui é o nosso centro histórico. E a gente trabalha a questão da poesia brasileira feita no Piauí, a nossa poesia contemporânea. E aí, desde esses cinco anos de projeto, diversos artistas passaram pelo projeto, lançaram livros, bandas se apresentaram, artistas sobem no palco. Então, é um espaço de palco aberto, um espaço livre para a poesia. E as pessoas vêm e se expressam, né? Então, a gente está nesse lugar, executar esse projeto nesse lugar é também uma trincheira de resistência, uma política pública independente, um espaço da cidade para a cidade. Esse evento que acontece na praça, ele é totalmente gratuito. Mas os artistas e quem produz arte, como faz para participar? É isso aí, ele é totalmente aberto. Na questão do recital, é um palco aberto mesmo. As pessoas vêm, se inscrevem, recitam seus versos. Gente que está começando, gente que já tem um trabalho mais consolidado. Então, assim, é muito bonito, muito satisfatório realizar esse projeto. Obrigada, desejo vida longa a esse projeto tão bonito para a nossa cidade. E o Arte em Foco fica por aqui e até a próxima semana. O Arte em Foco fica por aqui.